Oi moncinhas e moncinhos, tudo bom? Se vocês já estão a ver esse vídeo, quero dizer que o meu mais novo bebê, o meu curso Ajudulada para a Independência Capilar, já está disponível. E deixem-me dizer que esse curso foi pensado em vocês, foi um projeto novo meu, onde eu entrego a vocês tudo, todo tipo de mensagens que eu recebo, desde Miran, como é que eu posso cuidar do meu cabelo, Miran, como é que eu lavo meu cabelo, Miran, como é que eu hidrato, que hidratação, e das perguntas mais básicas, até aquelas que já exigem um bocadinho de mais atenção. Eu fiz de tudo para responder tudo num só lugar, para vocês terem um acesso rápido e terem ali um guia de como cuidar do vosso cabelo. Se você está procurando um cabelo saudável, de uma forma de descobrir como lavar e como realmente cuidar do teu cabelo, a hora é agora, porque nesse curso tu vaso aprender de tudo e até pentear dos itens básicos que a Tia Mi adora, né? Então é claro, se tu já está a ver esse vídeo, quer dizer que já está disponível, é só o link que está na minha bio, fazer a tua inscrição para o curso da Tia Mi, A Jornada para a Independência Capilar. É isso, beijinhos, vemo-nos lá!